Ela chama aí de Gourmet E tocava com esse trio maravilhoso Trio Los Panchos Uhul! Que se quede de infinita N ca near a de minha folha Lançl강좌 Ó zuz Que me says Que canela de tu piel Se que diga Sempre fazendo argüe Lets and relax E seus Religion E as flores Eu sou cobrada Querida de minha regel Com a receita Como aquela que quer Me importas tu e tu e tu E somente tu e tu Eu tu me importas tu e tu e tu E nada me maqueria Todo mundo tem que eu te sentar Te medir a tensão espreita Não importa se tu, tu, tu e tu, e nada mais é porque tu Que se quede l'infinito assim da estraga O que pierde o anúncio em mesita Pero no es lo que tus ojos yo no puedo Y en canela de tu piel se querí Se que pierde la cuida y su bella está Y en las flores se te funde su coroa No sería en la dimensión que te estresa Como a que llegue a quedarme si tu amor Não importa se tu, 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 e solamente tu, 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 e tu Não importa se tu, 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 e nada mais é porque tu No importa se tu, 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 y nada mais é porque tu Como sempre as minhas pernas Querem cantar por seus corados Eu não sei se repararam como eles estão cantando bonitinho Eu não sei se repararam como eles estão cantando bonitinho